Mano, eu tava aqui pensando, dando uma analisada, colocando alguns pontos no lugar e talvez hoje eu vou tomar uma decisão, só espero que eu não me arrependa. E bom, antes de tudo e mais do que nada, já se inscreva aqui no canal, vai deixando aquele like, ativa as notificações que isso é muito importante e... Que isso? Tô derrotando, calma aí, calma aí, tô na minha grande missão, João, calma. Não, vou te mandar aliado aqui que eu vou roubar esses bichos aqui pra mim, roubei. João, eu tô ficando sem vida. Então para de bater. Não, quero esse daqui, eu tô com, eu consegui o dobro de XP, só tem 20 segundos. Termina, falta dois. Vou te ajudar, bate nesse aqui, ó. Tome, cadê, cadê ele? Aqui, ó. Aê, acabou. Que leve que você tá? 1280. 1280, ih, eu tô 1294. 1280 na sua frente, hein. Caraca, eu pensei que eu ia tá todo bambambam, todo poderoso esse vídeo. Não, não foi hoje. Bom, gente, mas hoje estamos aqui dando início a mais um vídeo, né? Mais um vídeo de Bloxfruit é Rei Piratas. O canal do Nicolas tá aí na descrição, dá uma passada, se inscreve lá. O Nicolas, ele tá quase batendo 5 mil inscritos. Falta pouco, né, Nicolas? Acho que falta 700. Bora lá ajudar ele, gente. Vai lá, se inscreve no canal do Nicolas, presente de Natal adiantado aí. Mas é o seguinte, mano. Bom, eu tava aqui pensando e tal, e cara, eu tô ficando um pouco enjoado, velho. Como assim ficando um pouco enjoado? Eu tô muito fazendo a mesma coisa. Tipo assim, ah, pega Buda, Upa, pega Buda, Upa, pega Buda, Upa. E tipo assim, mano, cansa, velho, cansa. Tipo, ser Buda é um negócio que cansa, velho. E tipo assim, cara, eu acho que já faz o quê? Mais de duas... Uma semana que a gente só tá de Buda, Nicolas? Acho que tem mais, não? Não sei, velho. Eu sei que a gente tá um tempo de Buda, cara. Tanto que a gente pegou nossos status ali, né? E a gente, tipo assim, colocou... Eu coloquei 2.100 aqui em mili, mil e taraná ali. Enfim, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? O que eu tô querendo falar? O que eu tô querendo, né, dizer? Eu tô pensando em fazer uma coisa, Nicolas. Só que eu tô com muito medo de eu me arrepender, velho. Ai, João. Se arrepender por quê? Eu vou resetar meus status. João. Eu não sei se eu vou conseguir fazer com o osso aqui. Nossa, pior... Pera aí, pera aí. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Ah, eu vou conseguir, ó. 150, Nicolas. Comprei. Comprei. Tô com 100 de vida. 100 de vida e 100 de energia. Posso dar um tapa? Não, lógico que não. Vou ficar perdendo ponto à toa. Mano, eu tenho 3.882. Eu tô pensando em fazer o seguinte, mano. Eu vou colocar 1.500 em melee. Eu vou colocar... É... 1.000 e... Ai... Vou colocar 1.200 em defense e 1.182 na fruta. Você... Dividi tudo, Nicolas. Tudo, 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 tudo. Pra quê que eu fiz isso, família? Porque eu tô querendo usar outras frutas, tá ligado? E isso... Eu não... Com a Buda, eu não consigo. Eu não consigo. Porque, tipo assim, se eu quiser upar até a Buda aqui, mano... O negócio vai ser complicado. Tipo assim, ah, beleza, João. Tal, você fez um negócio que vai ser ruim pra você. Mas, mano, ó. Eu dou 1.000 e pouco de dano. Eu tô dando 700 a menos. Mas, cara... Não vai mudar tanta coisa assim, na minha opinião. Não vai ser aquele negócio que vai fazer diferença. Que você vai falar, nossa... Meu Deus do céu. Não. Tipo assim, mano. Vai ser um negócio bem susu. E pra testar isso, pra ver se é verdade... Nicolas, vamos lá no Coliseu. Simbora. Vamos que... Você vai com a Buda? Se eu vou com a Buda? Eu primeiro vou com a Buda. E depois eu vou pegar uma fruta e eu quero ver. Se vai ser melhor... É... E de, tipo assim, ir de Buda. Ou... Ou, tipo assim... Ou se é melhor fazer o que tu fez. Ou se é melhor... É... Ter feito o que eu fiz. Entendeu? É. Posso falar duas coisas? Ah. Posso pedir pra comentar alguma coisa? Pode. Frango. Frango feito. Gente, o Nico quer que vocês comentem frango feito aí. E, ó. Eu vou fazer o seguinte, já. Eu vou fazer a tradição aqui, já. Já vou girar uma fruta. Veio spin, mano. Deixa eu girar a minha. Deixa eu girar a minha. Deixa eu ver se tem alguma pra comprar aqui. Que é legal. Tem send. João. Me diz uma coisa. Essa loja, vamos supor. É... Ela se esgota por quantas pessoas compra? Ou é porque não vem aleatória quando vem? Hã? Como é que funciona, tipo... Essa loja aqui, ó. Você compra. Ela é aleatória. Ah, sim. É. A cada tempo... A cada tempo... É seu tempo. É. A cada tempo ela vem ali de um jeitinho todo dela. Ah, eu já tenho spin. É... Bom, vamos lá? Vamos lá fazer o teste? Eu vou salvar... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só salvar meu spawn point aqui. Pronto. Salvinho. Então você já sabe do seu destino, né? Não, eu ainda não tenho certeza, né? Se vai ser isso mesmo. Ahem. Você tá muito confiante pro meu gosto, viu, Onifilus? Ah! Eu tô de Buda, João. Mas eu também tô. Tô, já tô aqui te esperando. Rapaz, que é isso? Calma aí. Vai, eu tô bem calmo. Não sei o que é lento. Ah, me reiço. Ó, aí vou mostrar o que é lentidão agora. Começou? Podemos, podemos. É pra ter começado. Não, não. Eu me transformei em Buda. Acabou o contador. Começou não. Por que a gente tá contando? Não, sai e volta. Foi. Três. Dois. Aí. Vem. Feita. Feita. Feita eu. Eu tô dando dano. Pera aí, que a gente tá como aliado. Não, não. Agora foi, agora foi, agora foi. Vem. Tá indo? Não! Eu posso usar tudo? Eu apertei o botão errado. Eu me destransformei. Pera aí. Não, eu fui usar a habilidade. Mais uma vitória. Eu fui usar a minha habilidade e me destransformei. Caramba, mano. Que porcaria. Eu posso usar o meu hack da observação? Pode, ué. Cadê? Já tá voltando? Já tô aqui, já, ô Zé. Que isso? Eu nem vejo. Eu só tô com pouca vida. Não, então recupera. Vou esperar tu recuperar. Certo. Tá recuperando rápido. Quando eu tiver full, você avisa. Eita, que demora. Ó, não tá full, mas já dá pra ir. Dá pra ir tranquilo. Simbora? Aham. Vem. Vem. Toma. O que é isso, João? Tá dando muito dano. Nossa, não dá, não dá. A diferença é muito grande. Eu já, tipo assim, isso eu já sabia que ia rolar. Agora, o que eu quero ver é se eu pegar um negocinho aqui. João, negocinho, já não tô gostando. Ó, eu não vou pegar uma fruta tão OP, mas eu vou pegar uma que é diferente. Que seja boa. É, ela é legal. Agora eu quero ver como que vai ser. Nossa, eu não tenho ela full, mano. Melhor ainda. Não, eu vou terminar de upar ela aqui agora. João, ó, isso é maldade. Pense comigo. Eu me garanto. Você já tá level máximo no seu... A minha Buda não tá, não. Não, mas você já tá level máximo no teu status. Ah, sim. O level máximo é dois mil e quanto? Dois mil e cem. É, não tô não, viu? Falta cem ainda. Ah, mas aí tu não fez porque tu não fez. De corpo pra corpo. Não, é porque eu coloquei em defesa também. Ah, você tá com a defesa um pouco alta, então. Tô. Agora eu quero ver se eu fiz uma boa escolha ou se eu fiz uma péssima escolha. O que que você acha? Eu? Você acha que o que eu fiz tá legal ou você acha que tá por porra? A gente vai ver isso agora. Aí eu tiro as precipitações. Não, mas o que que tu acha? Eu quero saber o que tu acha já. E agora? É. A Budinha é a massa. Porém, a gente tá limitado a tudo. Nossa, cara, eu não consegui ainda. Pera. Eu derrotei o Diamond aqui e não consegui o negócio. Quer derrotar o do Flamingo? Não, não. Vou derrotar esses daqui, ó. Já vou pegar um bom tanto de maestria. Eu ainda não sei qual é a fruta que você tá. Vou ficar aqui, ó. Pra ser de surpresa. Nossa senhora. Mas também fiz haste de carreira, né? Eu ainda acho que eu vou me dar bem, viu? Você acha que você vai te dar bem? Cara. Eu acho. Eu tô triste porque... Eu não tinha upado ainda a fruta, mano. Que vergonha, mano. Não é vergonhoso, não, joão. Acontece. Não. Mas eu acho que se você tivesse com uma avena ou uma dragon... É, não. A fruta que eu tô aqui não é chorando, mas não é uma das melhores do PVT, não. É, não é uma das melhores, mas não tá entre as piores. É, tem piores, tem piores. Ó, pronto, consegui. Já tô aqui no ringue de luta. Também tô. Três, dois, um, valendo. Fight! É... É só pra chegar, né? Oi, eu não consigo chegar em tu. Foi, encostei. Vem, Joãozinho, volta. Uai. Consegui. Não acertou. Cara, eu odeio brigar aqui dentro. Eu vou sair. Eu ainda não perdi nada de vida. Tu acha que eu não te acertei? Calma aí, que tá assim complicada. Nossa, que nada a ver, mano. Você foi mó longe. Volta aqui, João. O PVP de Buda e uma fruta, outra fruta diferenciada é esquisito, viu? É difícil. É bastante. Por isso que eu te falo. Que tu, tipo assim, tu tá... Cara, mas eu também peguei... Peguei a fire que é só o golpe. Cara, mas impressionante que eu não te dou dano, véi. Ai, eu consegui. Consegui dar um pouco. Conseguiu, conseguiu. Você não tirou? Mais da metade da minha vida. Um tapa? Mais da metade. Agora? Ah. Cara, agora também. Eu não sei se é porque, tipo assim... Mas olha, eu não te dou dano, véi. O pior que eu já desativei morrer aqui da visão faz um tempo. Essa luta aqui não vai acabar, não. Também tô achando isso. Eu vou num soquinho normal, que é o mais fácil de te ver. Eu mal te enxergo. Ai, mas assim também... Nossa, mas tu não toma dano? É, eu falei que eu peguei defesa. Caramba, mas tu, tipo assim, não toma dano nenhum? Olha isso. É ruim que sem a burra não consigo dar dano. Peraí, peraí. Fica parado. Fica parado. Deixa eu ver. Nossa, eu não vou te matar nunca. A gente vai ficar aqui até o infinito e além. E eu não consigo te encostar? Não, é. Porque eu corro. Tipo, a velocidade... Eu ainda tô de mink. Ó, se eu ativar aqui, você não me pega, ó. Tenta me pegar. Eu nem te vejo. Eu já me perdi. Falou, Nicolas. Ia acabar no... Ih, eu me transformei sem querer. O PPP ainda não contou como um finalizado, né? Ainda. Não. Cadê tu? Tá aqui. Vem. Ah, não tinha nada na mão. Cadê tu? Ó, eu sou muito grande, não consigo ver nada. Ai, ai, gente. Eu não sei. Eu não sei se eu fiz uma boa decisão fazendo isso. Não sei se foi ruim. Ainda tô nas minhas dúvidas. Obviamente, né? Que o nosso intuito agora não é tirar PVP. Mas eu acho que talvez pra gente poder experimentar novas frutas, eu ainda posso, né? Voltar pra Buda tranquilamente. A qualquer momento que eu quiser, eu posso ir lá. Posso pegar a Budinha e vai ficar tudo certo. E família, é isso, mano. Comentem aí. Quero saber a opinião de vocês, pra saber o que vocês acharam. Então, meus amigos, faz o seguinte, mano. Ajuda o Jonzinho. Deixa aquele like, fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Fumos!